Bom, agora a gente vai então com as notícias internacionais, porque o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, indicou o general brasileiro Carlos dos Santos Cruz como líder de uma missão para investigar o ataque contra uma prisão em Olenikiva, ali na Ucrânia, na qual 50 prisioneiros de guerra morreram. Segundo Guterres, o general Santos Cruz é um oficial respeitado com mais de 40 anos de experiência nacional e internacional em segurança pública e militar, inclusive como comandante de operações de paz da ONU. Ele participou de várias operações, como no Haiti. O secretário-geral afirmou que a organização vai trabalhar para ter os acessos e garantias de segurança para a equipe lá em Olenikiva. A equipe de Santos Cruz vai ser responsável por levantar dados e analisá-los.